E aí, fala aí meus mitos, beleza? Lepon aqui, trazendo mais um videozão insano pro canal, gastando diamantes no Free Fire. E tropa, hoje tô aqui novamente em uma quantia level 1 do servidor gringo pra tá gastando 11.795 dimas, é isso mesmo meu parceiro. Então tropa, quem gosta de vídeo satisfatório, gemando conta level 1, gastando diamantes no Free Fire, já sabe né meus manos? Fortalece com aquele likezão pra deixar o Leponzeira fortão, tá ligado meu parceiro? E tropa, quem quiser ser gemado também, vou tá escolhendo mais um mito nesse vídeo daqui lá nos comentários. Cara, pra ser gemado pelo Leponzeira é bem simples mesmo, é só você assistir o videozinho até o final. Vou tá fazendo algumas perguntas tropa, e valorizo sempre quem responde todas meu parceiro. É isso mesmo, então quanto mais você comentar, mais chance você tem de ser escolhido. E enfim, tropa, não marca bobeira, deixa o likezão, comenta muito. Se você ainda não estiver inscrito no canal, meu Deus do céu, filho de Cristo, já se inscreve aí, tamo rumo aos 800k, é meu sonho. Então só bora tropa, acho que a gente pode começar explicando pra vocês qual é essa conta meu parceiro. Eu acho que há dois dias atrás eu gastei aí 16 mil diamantes em caixas nessa quantia level 1. Porém tropa, a gente viu que o vídeo foi um azar tremendo, meu parceiro. Compramos aí mais de mil caixas, fácil, fácil, fácil. Conseguimos apenas, olha só, as paradas que a gente conseguiu permanente, meus manos. Bem poucas coisas mesmo. Então tropa, como o dinheiro não leva desaforo pra casa, né? Hoje vamos colocar aí, aliás, já colocamos mais 11kzão de Dima. Vamos pegar aqui também, meus parceiros, recarguinha, acumula, Nelson, daqueles piques que eu sei que vocês gostam, ó. 10 diamantes, Karina. Ah não, cara, tá roubando a garina da gringa, meu Deus do céu, garina da gringa. Rouba mais que a garina do Brasil, cara. Tem condição nisso não, ó. Eventozinho de recarga dos caras, 140 diamantes, mochilinha aí dos elementais, de água, fogo e de terra e de vento e de sei lá mais o que, mano. Ua, meu parceiro, cadê os outros eventos? Olha lá, tropa, os caras não tem a McLaren P1 não, mano. Ué? Agora o da gringa tá meio estranho, né, tropa? Enfim, manos, ó. Vamos começar aqui. Eventinho angelical, meu parceiro. Acho que a gente pode começar de uma vez. Ua, tropa. Eu lembro desse evento, manos. Vamos começar roletando aqui 80 diamantes na roleta roubada. Nossa, tropa. Ah não, cara, eu vou pular essa animação, meu parceiro. Cê tá doido, ó. Só bora aqui, bora. O que que é isso? Ah não, não tô acreditando não, tropa. Que miséria é essa, doido? A garina rouba mais do que, meu Deus do céu, nem sei do que a garina rouba mais. Mais que os políticos no Brasil, tropa. Ó lá, mano. Ah não, família. Deixa eu ver. Ah, ó. Que evento roubado é esse? Hum, agora o garino tá inovando na forma de roubar, meu parceiro. Cê tá doido, cara? Deixa eu ver quanto que custa aqui. Meu Deus, não tem angelical masculina não, tropa. Que isso, mano? Ah não, que evento ruim, garina. Que evento mais ruim, mano? É, vamos tentar conseguir pelo menos um pacotezinho principal. Porém, meus parceiros, tá meio galaceio com esse evento, né? Se a calça angelical chegar no Brasil aí, dessa mesma forma, eu não falei nada, meus crianças. Tipo assim, esse daqui não é um evento tanto de sorte não, né, tropa? Tipo assim, quanto mais a gente roletar, mais dardos, aliás, mais moedinhas a gente vai conseguir. Então eu acho, Mac, mano, pelo menos geral vai conseguir pegar a calça angelical. Se esse é o sonho também, comenta aqui pra mim, calça angelical, que eu vou tá selecionando algumas continhas pra dar o vapo quando ela voltar, meus manos. Ó, bora continuar aqui daquele modelão, só bora aqui, bora, da Lake Johnson, manos. Ó, 60 diamantes, rapaz, se não me engano era 120, mano, 125 que custava. Depois eu vou conferir ali, tropa, depois vamos conferir pra ver quanto que custa bagotinho. Meu Deus do céu, eles falam aí que conta que tem azar em caixa, tem sorte nos eventos, mas não tá sendo assim não, né, tropa? Tá maluco, mano? Que conta abençoada, Deus. Ah, não, cara, me ajuda aí, pelo amor de Deus, senhor. Ó, vamos sim com os girosinhos, brabo do brabo, só bora. Ó, veio o 8 ali, tropa. 8 é bom, mano, 8 eu gosto mais daquelas zanhas, então vamos lhe punzirar. Eu confio no coração dos eventos, cara. Ó, bora, 60 diamantezinhos Mac Johnson, ó, mais 14 moedas. Bora, ó, tem ainda 28, meu Deus, 28 minutos de desconto, cara. Tá maluco, garinosa? É, mano, o negócio aqui tá diferente dos iguais, ó. Vamos passando pra frente, caixazinha do Falcon. Nossa, é 180, mano. Que miséria. Nossa, pra conseguir a parede angelical, tem que cair no meio ainda. Ah, não, cara. Meu Deus, rouba muito, garina. Ah, não, cara, eu queria só a parede angelical, mano. Mentira, eu queria o pacote também, né, tropa? Mas eu acho que eu vou pegar esse daqui e vou meter o pé, meu parceiro, ó. Conseguimos aí pacotinho angelical completinho por menos de mil dias. Mas, mano, gostosinho, gente, esse evento. Curti, deixa eu ver como é que é esse daqui da tropa. Ó, vamos. Uh, lá, lá, família. Meu Deus, cara, tem como conseguir aquela catanosa aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Ih, lá, não tem como não... Ah, não, cara. Tá brincando, né, garina, ó. Ó, vamos pular a animação. Meu Deus, nove mil novecentos e noventa e nove diamantes, mano. Eu quero, garinosa. Fortalece o cria, mano. Ó, várias caixas. Rapaz, cento e oitenta diamante. Que isso, família? Rouba muito, meu parceiro. Cento e oitenta diamante é caro demais, doido. Ó, vamos. Quero catanosa, garina, catanosa, mano. Pelo amor de Deus, não rouba não, cara. Já tivemos uma azada boba do rato. Ua, meu parceiro. Pelo menos o cevantezinho da galinha tá tendo, hein, tropa. Que isso, meus crias, ó. Vamos, caixazinha, Mac Johnson. Rapaz. Ah, não, tropa. Meu Deus, cara. Servidor gringo tá roubando mais do que no Brasil, mano. Gringo não troca com o Brasil. Conseguimos, tropa. Meu Deus do céu. Cataninha adquirida com sucesso. No Brasil, eu achei mais fácil conseguir ela, hein, manos. Pra falar tru da tru, eu achei bem menos roubado no Brasil. Porém, já demos vapo. Vamos passar pra frente. Será que aqui também tem o evento do balão, tropa? Nossa, no Brasil hoje chegou o eventinho do balão. Será que chegou por aqui também? Ó, deixa eu ver. Ai, torre de prêmios, cara. É, tropa. Deixa eu ver se tem o punho aqui também, manos. Não tem punho não, garina. Ah, não, mano. Brinca mais do que a brincadeira, ó. Vamos roletar. Conseguimos aqui o primeiro tokenzinho. Dois tokens, tropa. Meu Deus do céu. Melhor do que comendo, garinosa. Eu nunca falei que você roubou, cara. Ó, vamos. A garina é gente boa, clã. Vocês têm que entender isso, mano. Ó, vamos. Nada demais. Rapaz. É, tropinho, negócio. Nossa, ai, boa, minhas crias. Mas o tokenzinho, Mac Johnson. Só falta um agora, manos. Bora focar pra ver se a gente consegue isso daqui mais rápido, ó. Bora, cara. Meu Deus, nem cara online não foi, cara. Não quero nem ver. Ai, tropa, eu tô marcando bobeira. Nossa, deixa eu vir aqui trocar. Que isso, mano? Ai, Fênix, cara. Ah, não, garina. Meu Deus do céu. Eu achei que era alguma coisa importante, tropa. Ó, 26. Deixa eu deixar isso daqui, mano. Comida de cachorro vai pra roletar. Vamos trocar também. Ué, 7 a 6, tropinha. Vamos roletar então e conseguir mais 7 giros, mano. Ah, não. Emote do bailarino. E outro emote também, cara. Tá de sacanagem, garina. Tá brincando com a minha cara, mano. Tá achando com cara de quê? De palhaço, tropa. Ah, não, mano. Quero o token, cara. Meu Deus, mano. Ó, vamos roletar, mano. Foca na missão, Leponzeira. Que o pai tá online ir rotiando o gatinho, não. Não, tropa. Gatinho, cara. Ah, tá de brincadeira, garina, mano. Ah, não. Que brincadeira sem graça, tropa. Comida de cachorro, mano. Ah, não. Eu falei nada, família. Vamos, Leponzeira. Consegue o token, mano. Ah, tá de sacanagem, tropa. Não é possível isso não, doido. Vamos, tokensada. Só vem gato. Só vem gato esse negócio. Ah, não, tropa. Essa parada não tá certa, não, mano. Tem alguma coisa de errada aqui, doido. Ó, vamos. Ai, meu Deus, tropa. Já tô vendo que a gente vai gastar milhão de diamante nessa bobônica do rato aqui, ó. Vamos selecionar. Aliás, vamos deixar o gatinho. Vamos deixar esse emote também. Cadê nosso outro emote? Esse emote também vai ficar. E o resto vai girar e vai virar emblema, cara. Passou por um, tropa. Ah, não, mano. Conseguimos tudo repetido, garina. Por que agredir, mano? Não tem necessidade disso, tropa. De coração, a garina só pode tá trolando, mano. Só pode tá trolando. Não tem outra explicação, não. Ou essa coeta daqui tá macumbada. Ou eu não sei o que que é, não, doido. Ah lá, só um token, garina. Para de brincar, mano. Para de brincar. Eu só quero pegar a skin e meter meu pé. Ai, passou de novo o token, tropa. Foca, Lepunzeira. Meditação, meu parceiro. Vamos, ó. Agora eu confio no coração da torre de prêmios, mano. Não, Lepunzeira. Não é assim, meu cria. Ó, vamos. Não preciso nem falar, né, tropa. Comida de cachorro de novo, mano. Que isso, meu parceiro. É, tropa. É de cair o Thomas da burra, mano. Não tem condição, não. Não tem condição. Fala a tru da tru pra vocês, mano. O Lepunzeira tá sendo roubado. Ah, não, cara. Eu vou ligar pra polícia, garina. Eu vou pegar meu celular e vou ligar pra polícia, mano. Tem condição, não. Tô assaltando o Lepunzeira aqui, cara. Ó, comida de cachorro. Rapaz, que isso, tropa. Vamos. Ai, passou por um. Passou por um. Tô sentindo que tá mais próximo do que nunca, manos. Ó, vamos passar aqui. 51, mano. Não é possível que eu não vou conseguir, ó. Deixa eu tirar as paradas que eu quero mandar pro nosso cofre. 15 girosinhos, garina. Um token, mano. Ah, não, tropa. Sério, cara. É sério, garina. Não. Fala que é trollagem. Fala que meus inscritos que mandaram você fazer isso comigo. Ave, madioso, mano. Servidorzinho gringo dos caras tá roubando o que sabe. Que isso, tropa. Desse jeito, a carinha não vai ficar milionária, mano. Só o Lepunzeira. Não, cara. Não. Esse fez se desistir, tropa. Já comenta o L de Lepunzeira. Azaradão, mano. Ó, vamos. Vai ser, ó. No top 3, tropa. Presta atenção. Eu vou roletar 3 vezes, ó. Uma já foi. Faltam duas. Bora, Lepunzeira. Foco na missão. Duas já foi. Agora, tropa. Ó, vamos, meu parceiro. Pode... Será que é na próxima? Roletamos 3 vezes. Vai vir agora, tropa. Tô confiante. Então, só fora. Não, garinha do rosto. Por quê, mano? Ainda faz. Eu passo vergonha. Eu quero saber de uma coisa, tropa. Eu vou roletar tudo porque eu tô maluco, mano. Vamos. Token, ai, meu Deus. Tropa. Tropa. Ah, não, mano. Ah, não. Ai, eu vou chorar, mano. Ó, 6 recompensas. Ai, meu Deus. Vamos, Lepunzeira. Vamos. Você não desiste nunca, cara. Somos brasileiros. Brasiliano. Não troca com o garinho da gringa. Garinho da gringa rouba brasiliano, mano. Ah, não, cara. Que isso, tropa. Sério, mano. Pode ser não, cara. Tropa. Tive que dar um corte aqui no vídeo que eu tava muito estressado. Voltei um pouquinho mais calmo, mano. Vamos. Agora a gente vai liberar a sorte. Conseguimos caixa de armas de novo. Vamos, Lepunzeira. Por favor, cara. Vamos, meu parceiro. Eu tava sentindo, tropa. Eu voltei com tudo, mano. O pai tá online e rotiando. Respeita a lenda, doidão. Ai, vocês falam. Ai, meu Deus. Lepunzeira. Gatou 5 mil diamantes no evento. Gastei mesmo. Gastei mesmo. E se reclamar, eu gasto mais, mano. Tá maluco, mano. Você tá doido. Lepunzeira. Redeçãozão. Tá ligado, tropa. Tem que respeitar o misto, mano. O pai tá zerando todos os eventos. Não se esquece. Tamo estourado. E só bora, meu parceiro. Ó, tiquetezinho de Dima Royale. Daquele modelão. Agora, tropa. Escolha Royale, mano. É Cláudio que eu vou tirar aqui. Caixezinha da raposa. Ó, vamos pra aí. Eu não quero. Eu não quero. Ó, não quero esse aqui não, tropa. Sai pra lá, seu drago da miséria. Ó, vamos, meu parceiro. 9 diamantes. Nossa, imagina se a gente ganha esses 5, 9 dimas, mano. Eu falo que a galera ainda nunca roubou. Lepunzeira e nem nunca roubará. Manos. Ó, bora. 19 dimasinhos do bom, Lepunzeira. Vamos, meu parceiro. É, tropa. Vamos descobrir. Ai, cara. Ah, não, mano. Era melhor nem ter descoberto que caixa que era essa, mano. Tá um maluco, doido. Ó, só bora lá então. Caixazinha do Hamtion. Ó, ganhei alguma coisa. Ai, cara. Ganhei o Falcon, mano. É, não tá ruim não, tá ligado, tropa? Mas, meu Deus do céu. Ai, eu ganhei o emote do Falcon, Lepunzeira. Parabéns, Targarina. Parabéns, mano. Ah, não, cara. Meu Deus do céu. Que conta macumbada da Bobônica. Eu ia dar essa conta aqui pra um inscrito gringo, tá ligado, tropa? Mas não tem condição nisso não, cara. A conta mais azarada do mundo, mano. Ah lá, tropa. Ah, não, mano. Ah, não, cara. Ó, caixa do praia. A gente não ganha nada em caixa. Não ganha nada em evento. Ganha nada de nada, mano. Tropa, é sério, mano. Não, não é sério, não. Fala comigo que é trollagem, mano. Ah, não ganham R$799, tropa. É, mano. Eu vou comprar porque, tipo assim... É, tô fazendo nada. Mas eu... Meu Deus do céu. Que recompensa não compensa não, mano. Lepunzeira tá sendo aqui roubado, cara. Ó, vamos a anisada. Temos três tickets ainda. Essa borbônica do rato aqui. Uh, lá, lá. Conseguimos uma carro, mano. É, melhor do que nada, né, tropa? Não era o que a gente queria pegar, não. Mas conseguimos. Ó, sete dias. É claro que vai começar. Agora vai vir 24 horas, ó. Meu Deus. Ai, cara. Por quê, garina? Não, mano. É sério, cara. É sério, mano. Não. Não pode ser, não. Família. Ah, não, cara. Ah, não, mano. Que isso da tropa? É, mano. A banana tá comendo macaco hoje. Tem condição, não, ó. Deixa eu ver, cara. Eu acho que eu vou roletar aqui 500 diamantes pra conseguir 11 giros. Vamos. Nossa, quatro skins douradas, mano. Ai, cubo mágico. Vamos. Pacote principal. Ai, cabeça. Ah, não. Não dá pra pegar skin separado, tropa. Ah, cara. Que prejuízo, mano. Ó, conseguimos a calça dele. A cabeça duas vezes. Pra variar, Lepuzera consegue dar azar até onde é só sorte, cara. Ó, mais 500 diamantes aqui. Eu não vou mais gastar aqui, não, tropa. Ó, mais uma parte dourada. A calça repetida. É claro, cara. É claro que a minha calça e a cabeça repetida, mano. Ah, tem condição, não, tropa. Eu vou pegar minhas paradas aqui do giro acumulativo e vou meter meu pé, doido. Cê tá maluco, cara. Ó, tem nove giros pra gente dar ainda, tropa. Ó, cinco tokens, um token, um token. Ó, cabeça de novo, mano. Que cabeça da miséria é essa, Garina? Toda hora é isso, mano. Toda hora é isso, bicho. Tem condição, não, cara? Eu sou o cara mais azarado do mundo, mano. O que que tá acontecendo aqui, Garinosa? Ah, não, cara. Cinco... Olha isso. Ah, não, mano. Eu vou chorar, família. Só token, meu parceiro. Só token. Que boba do rato é isso, tropa? Ó, incubadora. Temos um ticketzinho. Eu nem vou roletar nisso daqui, cara. Vamos ganhar em nada. Ó, que isso? Apareceu três tickets agora, mano? É estranho. Eu posso tá ficando doido, né, tropa? Mas eu juro que eu salvi um ticket mesmo, mano. Ó, vamos mais um ticketzinho. Topzera. Rapaz. É, mano. Mas hoje o negócio tá feio pro nosso lado, ó. Incubadorazinha, mano. Como é que chama isso daqui? Eu nem lembro o nome dessa skin, mano. Catástrofe. Eu acho que é alguma coisa do tipo, tá ligado? Ó, vamos ver se veio alguma coisa. Girei ali uma vez. Uh, lá, lá. O pedrinho da evolução, tropa. Projeto, mano. Meu Deus. Deixa eu ver quanto que custa aqui a skin mais básica dela, ó. Vamos projetinho do bom. Tá ligado. Deixa eu ver quanto que custa mais simples. Uh, lá, tropa. Já dá pra pegar a mais simples, mano. Ah, tá ligado, né? É a baguncinha que fala, cara. Eu vou pegar aqui skinzinha roxa do Catástrofe. E na moral, tropa, comenta pra mim aí se vocês gostariam de ter essa skin do Catástrofe. Tipo assim, quando veio antigamente o pessoal achou feio. Agora pediu pra voltar. Eu que não entendo vocês, né, cara? Ó, deixa eu mandar tudo pro nosso cofre daqueles piques. E só bora, meu parceirão, ó. Vamos. O que que tá faltando nessa conta ainda, hein? Deixa eu ver eventinhos aqui. Rapaz, nada carrega, mano. Que servidor falido da boa banca do rato, ó. Deixa eu ver aqui. Dá pra gente pegar isso daqui, mano? Ó. E olha lá qual foi, garina. Meu Deus, que evento que é esse que leva a gente pra comprar diamante, cara. Aí não tá querendo dinheiro não, doido. Ó, vamos colocar aqui nossos emotes. Conseguimos apenas três, tropa. Meio preocupante, porque a gente gastou já grande parte dos nossos diamantes, ó. Falta mochila. Ué, tropa, mas cadê a mochila do coelho, mano? Ah, não, não é mochila que falta, não. Isso daqui deve ser a prancha aqui. E olha lá, tô entendendo. É nada, meu parceiro. O negócio tá meio complicado aqui, ó. Deixa eu ver daqui. Aqui, vamos aproveitar de uma vez pra abrir as caixas. A gente tem azar em tudo, tropa. Não vai vir um item principal aqui, permanente. Pode acreditar, ó. Vamos, barretão. Eu já tô até lá. Ah, não, mano. Ele é um zirazaratão, cara. Por quê, mano? Pra que eu acredito, carinosa? Não tem necessidade disso, mano. É, cara, o negócio tá feito pro nosso lado, família, ó. Vamos, três caixazinhas. Uma caixazinha aqui também. Caixazinha do Falcon. Pelo amor, o Falcon só a Garina Fênix, mano. Tropa. Não, mano. De verdade, cara. O servidor roubado, cara. Ah, não, mano. Eu vou processar a Garina desse jeito, tropa. Ah, tem condição, não. Muito diamante jogado fora. Muito diamante jogado fora. Todo vídeo que eu faço servidor gringo, eles só me roubam, cara. Eu acho que eles não vão com as caras dos brasileiros, não, família. Vamos, alguma coisa permanente, Shiba. Shiba. Não, Shiba não, Garina. Tudo menos Shiba, cara. Conseguimos até um Shiba verde, mano. Shiba alienígena, cara. Tá de tiração, ó. Vamos, 11 caixazinhas aqui. Topzera Mac Johnson. O pior é que não dá nem pra saber que atributo que é nessa miséria, doido. Ó, 16 caixas de M60. Caixazinha da besta. Porco Leponzeira já até decorou de tantas caixas que a gente abriu, meu parceiro. E na moral, tropa, das caixas que a gente abre aí quase todos os vídeos, qual que vocês acham que é a mais roubada, mano? Pra mim, com certeza, é a caixa de veículos. A caixa da anjinha e da diabinha também. Tá entre as mais roubadas do game. A caixa do Natal eu nunca tiro o skin que eu quero, tá ligado? Sempre tiro aquela skin da Mamãe Noel, que não é a skin da gada e nem a skin principal. Ó, ganhei Mamãe Noel. É claro, Leponzeira. É claro que você ia ganhar Mamãe Noel, mano. Tá maluco. As fichas tão marcadas, tropa. O golpe tá aí. Cai quem quer. Garinosa não é boba nem nada, nem deixa eu dar o meu skin de Mamãe Noel aqui, meu parceiro. Tá maluco, tropa. Na moral, mano, quem tá assistindo o videozinho até o final, já comenta aí, Mamãe Noel. Comenta, Mamãe Noel, pra eu saber que vocês são os mitos que tão assistindo o videozinho completo. Merecem ter aquela continha valorizada. E só bora, meus parceiros. Ó, por enquanto conseguimos apenas quatro pacotes, mano. Mas não vai ficar por aí, não. Leponzeira... Ua, meu cria. Eu acho que eu vou pegar a panelosa, tropa. Dá pra ver nada. O servidor dos caras tá todo bugado aqui, mano. Ô, lojinha ruim da misera, doido. Ó, o que que é isso? É, eu já consegui. Nossa, granada coluna de money por 75, tropa. Todo dia eu passo raiva com essa granada. Hoje o pai tá comprando ela. Manda... Ô, a tropa. Que promoção é essa, meu parceiro? É, tropinha, vou aderir, cara. A garina é gente boa, mano. É, cara, curti, hein, tropa. Ó, dá aqui, meus manos. Eita, boba do rato. Olha lá, tropa, tem tudo na loja, cara. Uh, laló, agora eu vi vantagem, garina. Ó, taco do cobra eu não quero. Essa panela... Panela da melancia, mano. Nossa, tropa, vou aderir, cara. Na moral, quem curte a panela da melancia, já comenta. Panela da melancia, comenta aí panela da melancia. Pro lepozera daquela fortalecida na continha dos mais humildes. E só, bora, meus manos. Ó, tá aqui. Tô achando que não tem mais nada interessante não, hein, tropa. Ué, a loja infinita, cara. Ih, que boba, Serena, é isso? Alvema Johnson, cara. Todas as skins de armas estão na loja dos caras? Eita, briga, doido. É, o negócio aqui é meio diferenciado, ó. Caixazinha eu tô passando fora. Já gravamos um videozinho tentando comprar caixa. Meu parceiro, foi roubado demais. Ó, mochilinha, vamos lançar. Mochilinha do cobra diferenciada das iguais. Coisa boa. Agora, nossa, passezinho de elite barato, manos. É disso que o Brasil gosta, tropa. Na moral, mano, já comenta pra mim quantas vezes que vocês atualizaram um passezinho de elite brabo. Ó, vamos comprar aqui. Emantezinho do bom também. Petizada, meu parceiro. Ó, dá pra gente comprar Dom Pisante. Eita, tropa, cadê? Ah, aqui, mano. Personagenzinho. Alaquizada. Insano. E na moral, família. Se você tá precisando de algum personagem, pode ser Alok, pode ser Camille ou Cristiano Ronaldo. Já comenta pro mito, mano. Pode comentar aí. Leponzeira vai fortalecer as cotinhas mais humildes. E só, bora, meu parceiro. Ó, vou comprar essa calça aqui também pra completar nossos diamantes. E agora deixa eu ver um sapatinho, tropa. Ó, aqui. É, mano, tô achando que a gente sentou foi na cabeça, cara. Eu tinha que ter que economizar dinheiro pro sapato, mano. Ah, não. Depois tem chamulha por zera de inimigo da moda. Mas tropa, o diamante não deu, cara. Tem que entender o lado do mito também, ó. Deixa eu passar pra frente. Vamos abrir aqui os pacotinhos que a gente conseguiu no vídeo de hoje, ó. Pacotezinho da Redenção. Novo pacote do FreeFuzz. Que também tem no servidor brasileiro. Pacotezinho da Encuba Nelson aí. Catástrofe. Esqui mais simples pra gente economizar diamante. Pacotezinho angelical feminino. E conseguimos também pacotezinho do Rajadão Insano, mano. Dos pacotes que a gente conseguiu, comenta aí qual é o seu preferido. E vamos lançar a braba da combinaçãozinha diferenciada, meus crias. Ó, vamos tentar lançar uma combinação toda azul, cara. Vou tentar lançar uma combinação toda azul, hein, tropa. Ó, dá pra gente usar essa daqui. E pior que deixa eu tentar trocar o cabelo. Nossa, é roxo, né, tropa. Cabelinho aqui é roxo. Ó, esse cabelo aqui dá pra considerar azul, tropa. Ó, cabelinho azul diferenciado. Ó, skinzinha azul também. Essa bermuda, a maioria dela é azul. Eu vou deixar ela então, só pra vocês não me chamarem de inimigo da moda. Agora, esse chinelo aqui é azul também, tropa. Conseguimos lançar uma combinaçãozinha. Ih, vai do bem, vai do bem. Deixa eu ver o arsenal, mano. Não é possível que a gente não tenha nenhuma skin pra exibir no lobby, cara. Ó, deixa eu ver. Eu tô procurando uma específica, ó. Cadê, mano? Ah, tá aqui pra baixo, tropa. Aqui, mano. Isso, meu parceiro. Cataninha de fogo. Insana. Ah, mas a gente tem que usar azul, né, tropa? Vamos usar então o panelinho do Natal, meu parceiro. Cê tá doido? Enfim, cara. Quem gostou do videozão gastando diamantes em uma conta level 1, já sabe. Comenta muito. Deixa o likezão. E enfim, tropa. Fico por aqui. Um abraço do Leponzeira. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.